Pessoal, a plataforma que eu vou mostrar pra vocês hoje é a Clipwise. Olha só os vídeos que você pode criar nessa plataforma. A Austrália vai além de cangurus e praias. Prepare-se para uma explosão mental com tantas outras maravilhas que este país... Has contemplado alguma vez o amanhecer? La oscuridad se desvanece, dando paso a una luz nueva, llena... Think you know medieval England? Prepare to be amazed. These five incredible facts. O link pra você tá criando a sua conta vai tá aí no primeiro comentário fixo, tá? Antes de te postar a plataforma aqui, pessoal, só quero falar pra vocês que daqui a pouquinho eu vou mostrar os canais na gringa que estão bombando com os tipos de conteúdo que é muito fácil, muito simples de você criar aqui na Clipwise. Bom, pra você criar um vídeo aqui, galera, é muito simples. Primeiro, você vai ter que escolher o idioma, tá? Então, você pode escolher entre o italiano, holandês, português, alemão, francês, espanhol, inglês e árabe, ok? Simples assim. Eu vou criar aqui um em inglês, né? Já que o nosso foco é atingir a gringa. Lembrando que como vocês viram no começo, fazem outros idiomas. Bom, agora nós vamos escolher o tipo, tá? Aqui é pra quem tem uma conta premium, tá? E aqui é pra quem tem uma conta standard. Eu vou escolher a conta premium, porque eu tenho a conta aqui premium, ok? E a duração do seu vídeo, ele vai ser entre 30 a 60 segundos, tá? Então, para poder, né, a gente agilizar aqui, eu vou escolher 30 segundos. E aqui, ele dá um exemplo de qual tema do vídeo. Por exemplo, esse aqui, ó. Five Unix Fights and Others Fashion Time. Cinco fatos únicos sobre a moda nos tempos da era medieval da Inglaterra. É tipo isso, dos tempos medieval da Inglaterra. Bom, eu vou escolher aqui cinco fatos sobre os vinques, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Lembrando que você tem que colocar em inglês, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. Cinco fatos sobre os vinques. Aí eu vou botar assim, ó. Sobre os vinques que ninguém sabia, tá? Aqui eu vou botar assim, só pra ver se fica interessante. Que ninguém sabe, né? Vou botar assim. Ou que ninguém sabe. É, eu vou botar assim mesmo. Que ninguém sabe. Bom, como eu tenho que colocar aqui em inglês, eu vou usar uma extensão que eu já tenho aqui, que é a extensão aqui que eu já uso há muito tempo, a Reverso, tá? Ela tem instalada aqui já no meu Windows, tem instalada no meu celular. Bom, aí eu vou fazer aqui, ó. Replace, né? Pronto. Já tenho aqui já, então, o meu título. Como eu já tenho aqui o meu título, agora eu vou escolher um estilo visual pra ele. Eu vou clicar aqui, ó, em visualizar todos, tá? Lembrando que você pode também usar o tradutor pra traduzir aqui. Bom, aí tem alguns estilos aqui. Pra que servem esses estilos aqui, Isaac? Porque essa inteligência artificial, ela cria pra você as imagens. Então, os vídeos são conteúdos únicos, tá? Então, isso é excelente. Tem esse cinematic, documentário. Tem aqui vários estilos, tá? Que você pode estar criando. Eu, no meu caso aqui, eu vou escolher esse cinematic. Eu acho que ele vai ficar mais legal, né? Realistic Cinematic. Bom, tá escolhido aqui o cinematic. Agora, o que é que eu vou fazer? Aqui é alguns conteúdos que eu criei, tá? Esses mesmos que eu apresentei no começo do vídeo. É, que eu criei aqui. São que outras pessoas criaram. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, em Generate. Ok? Eu vou esperar aqui a inteligência artificial, né? Entregar aqui pra mim selecionar. Aqui eu vou poder escolher as vozes. E aqui ele já tá gerando pra mim as imagens e também o script. Ou seja, o roteiro, tá? Ele tá fazendo tudo ali pra mim de forma automática. Enquanto isso, eu vou clicar aqui em Visualizar Todos. Para visualizar as vozes, tá? Então, aqui vai ter várias opções de vozes. Pra você tá escolhendo, você pode ver qual que te agrada mais, tá? Como a voz é uma coisa, assim, critério de cada um, né? Você pode escolher a voz que você mais se interessar. É, tem essa aqui também. Eu vou escolher essa daqui do Johnny mesmo. É, não posso perder muito tempo aqui nisso, né? Então tá aqui, já escolhi a minha voz, tá? Aqui, ele já gerou aqui pra mim as imagens, tá? E também já gerou aqui pra mim o roteiro. Isaac, se eu quiser mudar a minha imagem, eu posso? Pode sim. Você pode clicar aqui. Selecionar aqui, tá? No caso, o prompt pra você tá gerando. E você clica aqui pra gerar uma nova imagem, tá? Ou você pode também somente clicar aqui e ele vai gerar uma nova versão. Como pra mim aqui já tá interessante, tá? Então, eu vou simplesmente clicar em Next, tá? Clicando em Next, ele vai gerar aqui pra mim agora, tá? Pra mim escolher a música de fundo, pra mim escolher a legenda. Já que ele faz tudo, tá? Absolutamente tudo. Agora que ele já gerou aqui pra mim, tá? Essa prévia aqui do vídeo, né? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou escolher uma música de fundo, tá? Já vou até deixá-la um pouco mais baixa aqui. Eu já sei que vai vir um pouco mais alto. Vai atrapalhar aqui eu falar pra vocês. Aqui eu quero uma transição de som. Então, eu vou deixar aqui. A cada fala, ele vai fazer aquela transição mais suave. Aqui eu posso escolher o estilo, né? A cor e também a fonte da minha legenda. Eu vou deixar essa Lucas Guy mesmo aqui, porque eu acho ela interessante. Aqui você pode escolher se você quer deixar na parte mais de baixo ou na parte central, tá? Pronto, ali tá na parte central, como vocês viram. Aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar no centro aqui. Pronto. A cor, né? Que eu quero que destaca na minha legenda. Eu também posso escolher aqui, tá? No meu caso aqui eu vou escolher essa vermelha. Pronto, eu escolhi aqui a vermelha. Você também pode escolher esses overlays, tá? Esses fleirezinhos aqui que fica passando, ó. Se eu escolher esse aqui. Então, vocês podem ver que vocês podem estar escolhendo. Pra vocês visualizarem mais, é sempre você clicar aqui, ó. Em view how, tá? Ou visualizar todos. Se eu clicar aqui, ó. Com o botão direito e traduzir. Você pode usar ele aí. Traduzir, você vai ver, ó. Tá vendo? Ver tudo. Ok. Agora que eu escolhi, é... Aqui a minha música de fundo. Aqui também, música de fundo. Você pode escolher mais, tá? É só você ver aí qual que fica mais interessante. Essa daqui, pra mim, eu já achei interessante também, já. Essa aqui já tá escolhida ali, ó. Bom, essa daqui eu até curti mais. Essa daqui é heróica, ó. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho o volume, né? Pra não ficar atrapalhando. Deixa eu ouvir aqui. Vou deixar um pouquinho só mais alto, porque o conteúdo de curiosidade fica bacana. A voz, eu poderia ter escolhido outra mais acelerada também ali, né? Mas tá ok, então. Então, agora que você já fez isso aqui, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Em next. Ele vai gerar aqui pra você, tá? Ele depende ali, ele demora mais ou menos entre 2 a 5 minutos, né? Ele mesmo já mostrou aqui que o processo vai demorar entre 2 a 5 minutos. E vamos ver ele criado aqui. Ok, agora que o nosso vídeo tá criado, você tem duas opções. Fazer o download ou editar esse vídeo novamente, tá? Como é uma plataforma por créditos, eu aconselho você, na hora de fazer, prestar atenção pra não precisar gastar mais crédito pra tá gerando novamente, tá? Então, vamos escutar aqui e ver, né? O nosso vídeo. Víkings, mais do que apenas brutal barbarians. Think you know vikings? Think again. They were fierce warriors, yes. But there's so much more to their story. Get ready for some mind-blowing viking secrets. Forget what you saw in the movies, these guys were cultured. They wrote epic poems in a complex system of runes, basically the OG emoji language. And hold up, viking warriors wore makeup? Eyeliner and bright colors? Viking women used intimidation tactics to show their power. They were ahead of their time, with rights to own property. Então, aqui a gente já vê, né? Que o nosso vídeo, ele tá muito bom. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui pra fazer o download, tá? E aqui, eu vou clicar nesses três pontinhos e clico em download. Ok. Aí, eu vou selecionar onde eu quero estar salvando. Eu vou salvar aqui mesmo, né? Onde eu salvei os outros que eu já criei aqui pra colocar na nossa abertura do vídeo. E tá ali, pronto, tá? Agora, como é que funciona? Você vai poder fazer dois vídeos desse aqui, gratuito, pra você testar, ok? Galera, se liga só. Esse aqui é o canal D.I. Historia, né? D.I. D.I. Historia. Não é um canal brasileiro, né? É um canal gringo. Olha, ele pega bastante visualizações. É lógico que aqui eu tô em alta, né? Mas aqui eu tô olhando os vídeos que ele tem mais ali visualizações. Mas vocês podem observar que é um canal que ele tem poucos vídeos desse short. E olha o tanto de visualizações que ele faz lá na gringa, né? Com conteúdo aí em inglês, tá? Tem esse outro canal aqui, ó. E esse aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó. Se eu for em vídeos. O daqui, ó. Vídeos. Vocês vão ver que ele só tem ali três vídeos. Então, a maioria dos inscritos, né? Do canal aqui realmente foram conseguidos com vídeo shorts, ó. Também no canal com muita visualização. Todo é vídeo de 14 milhões, 17 milhões. É muita, muitas visualizações. Aí tem também no TikTok, ó. Tem canal aqui no TikTok. Canal de história também, ó. É canal também que não é brasileiro. Você pode tá criando um canal desse aqui. E outra coisa, tá? Essa inteligência artificial que eu vou mostrar pra vocês. Ela faz tudo. Eu tô falando tudo é porque é tudo mesmo. Eu já vou mostrar pra vocês. Ah, vocês falam que faz tudo, mas eu tenho que fazer o roteiro no chat GPT. Não. Eu tô falando que ela faz tudo é porque é tudo. Então fica na tua aí. Vamos lá. Essa aqui é o Time Travels Visuals. Esse aqui também é um canal em inglês. Ele pega aqui também, né, uns assuntos, assim, que realmente chamam bastante a atenção, tá? É um canal também aí, ó, que tem, pega, né, tem muitos vídeos com visualizações ali acima de um milhão. Então é um canal também que faz muita visualização. E é um canal que faz curiosidades aí, né, dos tempos antigos aí. Mas ele toca em assuntos aí que realmente atraem muita atenção das pessoas. Tem esse outro aqui também no TikTok, né? Que eu, na verdade, aqui eu fiz uma busca no TikTok sobre conteúdo bíblico. Você pode fazer também conteúdo bíblico, né? E você pode ver que tem muitos vídeos. Olha, que aqui não tem como eu pesquisar assim, ah, tem mais visualização e tal. Não, eu tô pesquisando normal. E tá aparecendo aqui, ó, vídeo com 239 mil, 3 milhões e pouco, 200 mil e por aí, lá vai fumaça. Esse aqui, ó, 4 milhões e 800 mil visualizações. Então tem muito conteúdo aí que pega muitas views. Já apareceu esse aqui, por exemplo, ó, que só tem 5 mil e poucas visualizações. Só que o bom dessa inteligência artificial que eu vou mostrar pra vocês, galera, é que elas fazem isso aqui, ó, sabe, de forma incrível e faz tudo aí pra você no automático. E aí você fala pra mim, ah, Isaac, mas dá pra mim, tipo, ter um canal, é, começar ele com shorts, depois começar a criar também vídeo longo. Olha, eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Não é todo mundo, você tem que saber fazer tanto conteúdo shorts, mas isso aí é a inteligência artificial, já vai fazer tudo pra você. Só que você também tem que saber fazer os vídeos longos, né, pra dar certo. Mas esse canal aqui, por exemplo, ó, ele faz bastante conteúdo de shorts, ó, pega muitas visualizações com vídeo shorts, tá vendo? E também nos vídeos longos dele, ó, ele também pega muita visualização. Mas por que que ele consegue pegar tantas visualizações assim, tanto em vídeo shorts, como também em vídeos curtos? Simplesmente porque ele não muda, ele usa o mesmo tipo de conteúdo. Vídeo shorts com vídeo longo depende do canal. Se for canal mais puxado pra educação, coisa mais séria, não tende a dar certo. Mas quando é, assim, mais puxado pra entretenimento, curiosidades, esse tipo de coisa aí, aí ele dá muito certo, tá? Vida de famoso, é mais sobre entretenimento, tá? Então se você tem um canal que é mais sobre entretenimento, tanto com shorts como com vídeo longo, se você saber produzir os dois, dá muito certo. E aí pra você ver os preços, eu vou te mostrar aqui. Lembrando que você tem aí o link pra usar aqui no comentário fixo e também na descrição, ok? A mensalidade, o plano, fica dessa forma, ok? Fica ali, ó, 25 dólares mensais pra você tá fazendo ali 40 vídeos por mês, tá? Até 40 vídeos por mês. Lembrando que é por créditos, certo? E tem aqui tudo que você pode, né, fazer com cada um dos planos. Tem o plano starter, creator e o plano business, tá? Então tá aqui, ó, tudo que você pode fazer. Agora se você pegar um pacote anual, né, aí você tem 20% de desconto como mostra aqui, ok? Então você já sabe aí que tem a plataforma, você pode tá testando os vídeos e o link vai tá aqui pra você testar, beleza? Então fica aqui com o vídeo na tela final. Muito obrigado e fui!